Página 11... Oi, vocês estão me ouvindo? O Pró de História ou Ciências? Isso, página 11 de História. Ok. Todo mundo comigo? Tudo certo? Lá na página 11, eles estão falando aqui sobre a origem das feiras livres. Essas feiras que ficam aí ao ar livre, que às vezes as mamães vão lá comprar verdura, legumes. E elas são muito tradicionais aí no nosso país. É só uma maneira aí de tirar fotinho, tá? Depois no finalzinho a gente tira umas fotinhos. Aí o termo aí da feira, ele vem do latim e significa dia de descanso. Vocês sabiam que feira lá no latim significa dia de descanso? Pois é o dia dos papais, das mamães, assim, tem o descanso do serviço e vão poder ir lá na feira comprar os potinhos. Né? Então vamos lá. E não tem nenhuma perguntinha. Só ia começar o assunto. As perguntinhas estão na página 12. Vamos lá? Lá na página 12, a primeira perguntinha fala assim, ó. No bairro onde você mora, existem feiras livres? Aí essa perguntinha é pessoal de cada um. Aí no bairro de vocês, no local aí onde vocês moram, não precisa ser na mesma rua, nem na rua de trás. Mas assim, no bairro que vocês moram, tem feiras livres? Aí vocês iam colocar se sim ou se não. Sim. Na dois, ele fala assim, ó. Há um dia e horário específico para elas ocorrerem? Quem mora perto do local que tem feira, qual é o dia e o horário que acontece a feira perto de vocês? Por exemplo, eu moro perto da feira. Comigo. Essa cedinha, sua cedinha, sua cedinha, sua cedinha, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe. E vocês, vocês têm feira perto da casa de vocês? Pode falar. Pode falar, Nicole. Tem perto da sua casa? Que dia que ela acontece? Qual o horário? Na quinta Quinta e domingo Ah, e o horário você sabe? O horário eu não sei Não tô muito lembrada Eu acho que eu não sei Porque eu não vou muito Tarde ou de noite? Começa de manhã, mais ou menos Então você pode marcar Se você não sabe o horário certinho Pode marcar De quinta e domingo Eu sei a minha, Pro Pode falar Domingo, às oito horas Isso Quem aí não mora perto da feira Aí coloca que não mora Perto de uma feira É só colocar assim, não mora Não tem feira, tá bom? A perguntinha número três Falava assim, ó Essa feira ocorre há pouco Ou há muito tempo No seu bairro Vocês sabem dizer? Por exemplo, perto da minha casa Na feira de domingo Ela acontece há muitos anos Saberiam dizer, Nicole, perto da sua casa Ela tem há pouco tempo Ou já tem muitos anos Que tem? Olha, eu não sei Mas eu acho que tem há muitos anos Geralmente as feiras são bem Quando é feira de bairro Geralmente elas são bem antigas mesmo É uma ou outra Que se forma um pouco mais recente Mas a grande maioria Elas são mais antigas Ok? Ok Todo mundo comigo, tudo certo? Alguma dúvida? Eu sei Oi, João Pode falar, João Bom, eu moro perto da minha escola Então É muito tempo Há 15 anos Ah, tá vendo? Já é bastante tempo, né? Então vamos lá Para a perguntinha número quatro Quais produtos podem ser encontrados Na feira próxima ao lugar onde você mora? Essa é muito fácil, né? Independente se ela é perto De casa ou longe de casa A gente acha verduras A gente acha legumes E a gente acha frutas aí em geral Ok? Às vezes a gente acha temperos também Tem barraquinhas para temperos Tem barraquinhas que antigamente Não sei hoje em dia Mas antigamente Barraca de pastel Barraca de pastel Isso mesmo Tudo bem? Aqui aí? A barraca de pastel Oi, Pedro Quando eu vou na minha barraca de pastel Tá lotado Aí dá para pegar Pô, na feira comer pastel, né? É ir para dia a feira E já comer um pastel Aí na pergunta número cinco A pergunta número cinco Ele pergunta assim, ó Considerando o que é sentido aí na feira livre É possível dizer que o campo e a cidade Eles contribuem com produtos Que atendem a população local? Sim, né, pessoal? Um aí depende do outro Mesmo que o campo depende da cidade E a cidade depende também do campo É para atender as necessidades aí da população Ok? Tudo bem? Responderam mais ou menos isso? Gabriel, respondeu o que na cinco? Coloquei assim Sim, em mercadores e feiras Podemos encontrar alimentos Tanto do campo quanto da cidade Tá? Perfeita aí Porque, ó Ele está perguntando assim, ó É possível correr Se o campo e a cidade Contribuem com produtos? Sim Tanto o campo e a cidade Eles contribuem para as necessidades Aí da população O campo depende da cidade Como a cidade depende de muitas coisas do campo também Tá bom? Tudo bem com a feira livre aí? Então vamos lá no mundo digital Mercado das fugas As redes sociais são importantes Os mercados das fugas online, tá? As redes sociais são importantes ferramentas Que nos permitem socializar com as pessoas Por meio delas, conversamos Compartilhamos informações Ajudamos pessoas E até mesmo podemos organizar eventos Para trocar coisas que nós não queremos mais Como livros, como figurinhas, como brinquedos Não é verdade? Então a gente consegue fazer essa troca também online Né? Nesse aspecto Você possui Aí tem a primeira perguntinha Você possui em sua casa Brinquedos, livros e outros objetos Que gostaria de trocar? Não Brinquedo, objeto, às vezes alguma roupa Ah, esse aparelho Não, você não queria trocar não? Oi? Eu não quero trocar não Não quero trocar não Não querem trocar nada? Às vezes você tem um brinquedo Tipo, você não brinca mais Que já enjoei desse brinquedo aqui Às vezes um amigo tem um outro Eu quero trocar lembrança Para quando eu crescer eu lembrar Eu Ó, mas quantos brinquedos que você vai guardar daqui Até você ficar maiorzinho para guardar de lembrança? Vai ter que guardar um quarto só de brinquedos de lembrança Eu Oi, João, pode falar Sim João, a Pro não te ouviu Você pode falar de novo? Sim Brinquedos e roupas Isso mesmo Brinquedos e roupas Às vezes aquela roupa não serve mais em mim Eu posso trocar Ela por uma outra roupa Que na internet tenha lá E eu gosto Ok? Então vamos lá E acabou da página 12 As nossas questões Vamos para a 13 Quem fala é o Felipe Rocha Oi, Felipe Oi Oi, Fih Tá me ouvindo? Sim Então tá, Fih A gente tá na página 13 de história Corrigindo algumas questões no meio da pocila, tá? Bom dia Bom dia Não escutei, desculpa Desculpa Então vamos continuar, pessoal Olha, isso é na página 13 de história, ok? Aí na página 13 tem uma questãozinha lá no finalzinho Na pergunta finalzinho Ah, essa pergunta A Pro vai conversar com a Pro Edilma A gente não vai responder ela agora Por quê? Essa questãozinha Vocês teriam que fazer Em alguma rede social Que a Pro pode estar falando com a Pro Edilma E marcar um dia de troca De brinquedo, de roupa, de sapato A gente tem que criar um grupo De pessoas aí que queiram trocar alguma coisa Pra gente poder trocar Ok? Então essa perguntinha A gente vai dar uma passadinha nela Que eu vou conversar com a Pro Edilma Pra ela criar um grupo Aí na aula de informática também, tá? E a gente faz aí essas duas aulas comigo com a Pro Edilma Então a gente pula essa da página 13 Então nós vamos lá pra página 14 Aí aqui na página 14 Ele fala assim Cada país tem uma moeda E é verdade, né? Que nem aqui no Brasil Nós temos o real Lá nos países da Europa Tem o euro Estados Unidos aí é o dólar Lá no Japão é o iene Então cada país aí tem a sua moeda Aí tem a perguntinha Aí no meio da apostila Ela fala assim, ó Como você imagina Que as pessoas faziam As trocas de produtos Antes de existir o dinheiro Como é que eram as trocas de produtos Antes de existir o dinheiro? Como que eles faziam? Ele sabe? Pode falar Como é que foi chamado Esse pagamento Que não era um dinheiro lá antigamente Como é que era chamado? Escanso Troca de alimentos Esse escambo, né? Ó As pessoas faziam troca de produtos Sem existir o dinheiro Por meio do escambo Eles trocavam Com a maioria Né? Vamos supor Eu tenho lá Bastante feijão Aí a Nicole Tem lá bastante galinha Porque ela queria galinha Então eu podia trocar os meus feijões Por animais Né? Ou por outros legumes Ou por frutas Aí dependendo do que vocês Queriam trocar comigo Ok? Tudo bem com o escambo? O escambo é aquele mercado de troca Eu tenho alguma coisa Não há dinheiro Eu tenho alguma coisa O Pedro tem também Algum produto Que ele não quer E a gente troca Produtos Não é em dinheiro Ok? Então vamos para a página 15 Ó Hoje a gente tá pulando Bastante página aí Hein? Tá fácil Lá na página 15 A perguntinha é Você conheceu algumas moedas De outros países? Que nem a Pro falou O dólar, né? E na apostila tinha aí Tinha o euro Tinha o iene Que é a moeda do Japão Tem a libra e serlina aí Que era a moeda oficial da Inglaterra E tem a cédula de sede Que é na África Então vocês conseguem visualizar Essas moedas de outros locais aí Você aí que tá falando assim Na perguntinha número 5 Você conheceu algumas moedas De outros países, certo? Olhando aí pelas imagens Mas você saberia dizer Qual é o nome da moeda do Brasil? Real Qual? Real Real Só isso vocês iam escrever Real O nome da moeda brasileira É o real Aí na perguntinha número 6 Ele fala assim E quais são as cédulas Quais são as cédulas E as moedas Que fazem parte Do dinheiro brasileiro? Então são 6 cédulas E 6 moedas Então as cédulas é A cédula de 2 reais De 5 reais De 10 reais De 20 reais De 50 reais E de 100 reais Vocês tinham que colocar isso, ok? E as moedas? Moedas de 1 centavo De 5 centavos De 10 centavos De 25 centavos De 50 centavos E de 1 real Ô, Prô Oi Antigamente existia moeda Quer dizer cédula de 1 real? Cédula não É moeda Pensei que existia Cédula? Ah, você está falando de dinheiro De 1 real? Tinha? Tinha sim A Prô tinha entendido Você estava perguntando Se existe só em papel Aí eu falei assim Não, hoje em dia Ela existe só em moeda Mas sim Existiu Antigamente tinha Em papel Impresso Em papel Em dinheiro mesmo 1 real Hoje em dia não tem mais Hoje em dia é só em moeda Tá bom? Aham Obrigada Agora Eles tiraram aí da circulação Aí a Prô já não sabe dizer Mas antigamente tinha sim A cédula de 1 real Mas hoje não tem mais Eles tiraram e deixaram Só 1 real em moeda Tá bom? Então Nós acabamos essa aí Então a gente vai pular de novo Agora nós vamos lá para a página 17 Na questão número 1 Quem achar mais fácil Pessoal Deixa a postila assim Aberta Que eu acho que fica mais fácil Lá na questão Aí está falando Na página 16 Das moedas brasileiras As moedas que nós tivemos Até chegar no real Então nós tínhamos aí O conto de réis Nós tínhamos aí Os 100 cruzeiros Lá em 1949 Os 10 cruzeiros Lá em 1970 Os cruzados novos Lá de 1990 E o real aí Na época de 94 Para cá Essa nota aí É de 2010 Tá bom? Aí a primeira perguntinha lá Ele fala assim Observe as imagens Essas imagens aí Que a Prô falou delas agora E descrevo algumas semelhanças E algumas diferenças Então vamos lá As semelhanças Alguém fez as semelhanças Que queiram falar? João, você fez as semelhanças? Pode falar Bom, da semelhança Eu só fiz uma É Pode falar Desculpa, a Prô não ouviu A semelhança é do tamanho O tamanho Eu também coloquei As caras As caras Não é diferente As o que? As imagens É isso mesmo As imagens? Isso As imagens O que que elas tem semelhança? Você pode ver que todas elas aí Tem um rosto aí Uma imagem no meio delas Certo? Coloquei as imagens Em tamanho Elas mudam de tamanho Tem um valor Todas elas lá em cima No cantinho Tem um valor Lá desde 1923 Todas elas Lá no cantinho Lá em cima Tem um valor Que vale a cédula Prô, só coloquei duas coisas De diferenças Isso A Prô já está falando Caso alguém tenha falado Algumas outras coisas Por isso que a Prô está falando mais Tá? Ó, se vocês olharem Aí algumas delas aí Acho que quase todas aí Elas têm assinaturas Elas eram assinadas aí Oi? Vocês estão me ouvindo? Uhum Sim Opa Piscou aqui o negócio Então tá bom Então as semelhanças Tem um numerozinho lá em cima O valor da nota Tem a carinha aí No meio A imagem Algumas têm as assinaturas E tem os tamanhos diferentes Aí que nem o João falou Algumas notas eram maiores Outras eram menores Ok? Vocês estão fazendo? A Prô espera um pouquinho Nicole Tá? Tudo certo? E as diferenças? Que alguém fez as diferenças? Gabriel, você fez as diferenças? Eu fiz, Prô O ano e a cor O ano A cor da cela Você pode falar, Gabriel Tamanho Tamanho Nome Nome Não Tamanho Cor Nome Por que você não quer falar? Você tem que falar também Tá bom? Então vamos lá Na perguntinha número 2 Você já viu Alguma cédula antiga? Vocês chegaram a ver Já alguma nota antiga? Não Não Quem não Escreve não Porque nunca No internet sim Só que Vê assim Não vi não Então Agora quem já viu Uma cédula antiga Assim pessoalmente Que pegou Eu tenho lá no quarto Duas antigas Espera aí Que eu vou pegar Para mostrar Aí quem viu Pode colocar Que sim Que já viu E quem mostrou Ah, foi meu vovô Minha vovó Minha mãe Meu pai Minha madrinha Minha tia Aí vocês iam colocar aí Tá bom? Vamos esperar aí O Gabriel Que ele quer mostrar As notinhas dele Que eu tenho Antiga Enquanto isso A prova Essa é a perguntinha Número 3 Por que você acha Que algumas pessoas Guardam notas antigas? Por que será Que elas guardam Notas antigas? Eu acho Para a coleção Para a coleção Tem pessoas Que guardaram Esse dinheiro O dinheiro Deixaram de valer Então guardam Porque já tinham Mesmo Às vezes nem é Por coleção É porque guardaram Mesmo E o dinheiro Não valeu mais Ok? Pode mostrar Gabriel Esses aqui Vou começar Ah, é o cruzado Sem cruzado Mais uma E a outra Um cruzeiro Ele tem Cem cruzados E um cruzeiro É isso aí Então você coloca Você coloca lá Gabriel E você já viu Sim Uma nota Antiga E essas notas É de quem? É da mamãe É do papai É da vovó E você anota Aí na frente Bom E a perguntinha Número três É assim Por que você acha Que algumas pessoas Guardam notas antiguas? Muitas delas Guardam Porque colecionam É para colecionar mesmo Mas algumas Já tinham Dinheiro guardado Quando o dinheiro Deixaram de valer Entrou alguma outra Moeda E aquele dinheiro Deixou de valer Então as pessoas Simplesmente continuaram Deixaram lá Guardaram Simplesmente porque Têm guardado Ok A perguntinha Número quatro Converte com um adulto Na sua escola E responda Sobre as moedas brasileiras Que ele já teve em contato Quem é o adulto da escola? Eu Então vamos lá A pro aqui Lembra tá pessoal E de lembrar Eu lembro aí Do cruzeiro E do cruzeiro real Aí pelo ano Né Que a pro já nasceu Assim Eu lembro assim Dos meus pais falaram Mas contato mesmo Que a pro teve De pegar na mão De fazer uma vendinha Comprar alguma coisa Foi já com o real mesmo Ok? Então Se você quer anotar E pode ver Se a pro lembra Do cruzeiro Do cruzeiro real E do real Ok Eu consigo Eu consigo Coloquei assim Século XIX Reis A qual que você tá falando? A quatro? A pro tá na quatro Ah tá Ó Aqui na quatro Tá assim ó Converse com o adulto Da escola Quem é o adulto Da escola? Eu E pergunte sobre Quais moedas brasileiras A gente já teve contato Então a pro vai falar Com qual moeda A pro já teve contato Então a pro lembra Que nem eu tava falando Aí pros amiguinhos A pro lembra Do cruzeiro Do cruzeiro real Aí eu lembro Do meus pais falarem De ver com ele Mas que a pro mesmo Manuseou Às vezes foi numa vendinha Quando era menor E comprar alguma coisa Já foi com o real mesmo Né? Com a moeda que nós temos Hoje mesmo O real Tá? Então você aí pode anotar Essas três aí ó Cruzeiro Cruzeiro real E o real Tá bom? Aí na cinco Tá assim ó Faça uma pesquisa Para descobrir quais foram As outras moedas Que fizeram parte Da história do Brasil Então são várias moedas Aí ao longo Da história do Brasil Então a pro vai falar Elas Tá? Aí vocês Quem deixou de colocar Alguma completa aí Ó O real Ou reis Né? Já teve um reis aí Um real aí Lá em 1833 Até 1942 Aí depois Vem o cruzeiro O cruzeiro Lá de 1942 A 1967 Aí vem o cruzeiro Novo Lá de 1967 A 1970 Aí voltou A ser cruzeiro De novo Lá em 1970 E 1986 Aí passou A ser cruzado Em 1986 A 1989 Aí passou Para cruzado Novo Em 1989 E 1990 Aí voltou Para cruzeiro De novo Que é de 1990 A 1993 Que aí A partir daí Que a Pro Já lembra De alguma coisa Aí passou Para cruzeiro O real Que foi em 1993 E o nosso Moeda Que até hoje Que é o real Que foi a partir De 1994 Ok? Então foi todas Essas moedas Que passou aí Pelo Brasil Tá bom? Então vamos lá Aí nós vamos Pular o exercitando Que o exercitando A Pro Libera a videoaula Né? Para vocês Então vamos pular Dezoito a dezenove Chegamos lá Na página 20 Quem inventou O comércio? Todo mundo junto Caprou Na página 20? Tudo? Faz o joinha aí Todo mundo junto? Todo mundo achou? Ótimo Então vamos lá No volume anterior De história Você estudou O sedentarismo E a agricultura Lembra? Quando os primeiros Grupos humanos Começaram a se sedentarizar Aí eles começaram A agricultura Que foi a plantação A domesticação De animais Lembra de tudo isso? Aí está escrito aí Converse com seus Colegas e professores Escrevam aquilo Que te lembrem De ter estudado Anteriormente Então é isso Que a Pro Já está falando Para vocês Nós estudamos aí A partir do momento Que eles começaram A ter a moradia Fixa Aí depois Eles começaram A ver Que eles conseguiam Eles estavam aqui Aí eles eram nômades Aí eles se mudavam Depois de um tempo Quando eles voltavam Para esse mesmo local Eles viram Que tudo aquilo Que eles tinham consumido Tirado aí da natureza Ou plantado E acabado ali Enquanto eles estavam ali Aquilo brotou de novo Então eles viram Que não precisava mais Migrar Fazer toda essa migração Sair aí de um lugar Para o outro E começaram A se sedentarizar Aí eles começaram A plantar Aí eles começaram A ver qual é o solo Que dava mais Qual era O clima Qual é o clima Que era mais propício Que era melhor Para aquela plantação Eles conseguiram Criar mais animais Adomesticar mais animais Tudo para consumo deles Ok? Então isso aí É o que a gente viu No volume passado De história Vocês lembram disso? Tudo certo? Lembram de tudo isso Que a Pro falou? Faz um joinha aí Isso Então vamos lá Então aí estava pedindo Para anotar Mas a Pro já fez Um apanhadão aí De mais ou menos O que a gente viu No outro capítulo Na outra unidade De história Aí Aí Tchau